Você E me deu a paz E quando eu precisava Você vinha a mim Eu Não sei se te busquei Por solidão Ou porque Talvez eu me enganei Não quis te fazer mal Eu sei que simplesmente Te necessitei Não Não pense nunca Que eu te menti Eu disse que te amava E senti Equivocado ou não Sei que te amei Hoje Nesse vazio Que minha vida é Como eu queria novamente Começar Voltar a enamorar Voltar a enamorar Me enamorar Me enamorar Me enamorar Eu Não sei se te busquei Por solidão Por solidão Ou por quê Talvez eu me enganei Não quis te fazer mal Eu sei que simplesmente Te necessitei Me enamorar Não Não Me enamorar Eu, não pense nunca que eu te menti Eu disse que te amava e senti Equivocado ou não, sei que te amei Hoje, nesse vazio que minha vida é Como eu queria novamente começar Voltar a enamorar, me enamorar Como eu queria novamente começar Porém, eu não sei onde te encontrar Eu, não sei onde te encontrar